De novo, pitana. Eu quero lutar. O que é que o diabo esteja fazendo? Estrela pela porta. 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 Isto. Isto é diferente. Não. 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 Nope! NÃO! NÃO! FIGHT! Merda mano! Fui, sou eu! Fui sim! Só para confirmar para virar certo. Mas... Fico! 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 O segredo é você tentar descobrir um golpe que não dependa de referência de direito à esquerda e que seja mais rápido do que o golpe que a máquina está fazendo em você. Feito isso, cara, Fai. É, Júlio. Forte parceiro, você consegue. Mas com a idealidade, mas já deixo um agradecimento aí, galera. Todo mundo manda um obrigado aí pra mim. Vamos lá. Espera, Mito. Um pouquinho aqui, deixa eu... Agora, eu vou te liberar. Eu morro. Flau. 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 E aí E aí E aí E aí Boa É difícil passar do bolo E aí 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 se afastou você me jogar eu vou no E aí E aí E aí Pior que as vezes o diacho do combo do pé não pega, é uma coisa que não dá pra entender, acho que tem que variar. Mr. Braz, muito obrigada do Especate. Fala Speed! Você falou das victory? Eu ouvi ele falar. Vamos colocar esse cavalo no lugar dele, avante. Pera aí, deixa eu pausar. Calma guerreiro, você ainda não ganhou, mas sai. Eu acho que você vai fazer um negócio aqui. Mr. Braz, muito obrigada por ter me enviado. Eu falei, se bater duas mil pessoas no Face não é esse o recado, mas se bater eu vou sortear um Mortal Kombat Prime Edition. É só a galera ir. Na versão Mortal Kombat 11. Se foda já batei, tem 1.700 aqui no YouTube, 800 no Face, juntar tudo. Esperança um pouquinho. Muito obrigado. Eu tô emocionado, deixa eu concentrar ele. Ele não é difícil. Muito obrigado pelo Superchat. E aí, eu tô emocionado. Ótimo, 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 ótimo Eu não sei se agora vem Quintaro Eu acho que não Não sei, pode vir Shao Kahn, pode vir É, as únicas opções são Quintaro, né? Ou Shao Kahn, é um dos dois Agora eu passo Bom, gente Eu tenho certeza que Desse jeito que eu vou fazer vai dar certo Ou pelo menos quase Porque eu esqueci de um detalhe O spin do Cabal é muito rápido Se eu esperar ele dar risada no canto Eu não preciso ficar tentando soltar a bola rápida Eu passo o spin Vamos lá Eu não falei nada sobre o que eu fiz Eu apertei sem querer Start de novo, caramba Eu vou dar risada Boa Eu vou lá Ah, melhor Você viu Tá bom Eu não sei Pois é Meira E eu não sei Bem Eu não sei E aí E aí E aí E aí E aí Vamos que eu já morri Ah meu Deus do céu E aí E aí E aí E aí E aí Espera a defesa, espera o tempo certo. A aula da coisa é só passar um speed, não precisa ter pressa, devagar e sempre. Boa! Oi? Boa! Chega de venda, eu não conheço mais nunca na minha vida. Nossa, que claridade. Nossa, eu já vi a bagulha aqui pra trás, nem sei aí pra falar. Nossa, que claridade. Falei que dava, mano?